Olá, hoje vamos comparar o desempenho do comando truncate e delete. Ambos realizam a mesma atividade, eliminam linhas da tabela. Porém, é de vital importância que saibamos quando usar cada um deles, pois enquanto um pode ser muito demorado, o outro pode causar perdas de informações do banco de dados. Neste canal, publico vídeos de curta duração sobre a SQL TAN. Caso você queira ter acesso a conteúdos mais abrangentes, consulte a descrição deste vídeo. Lá, você encontrará os links para o blog DB Time Wizard e os cursos online publicados na plataforma da Udemy. Primeiro, precisamos entender como funcionam os comandos truncate e delete. O comando delete é uma operação dml e como toda operação dml gera informações de undo. Para o caso do usuário decidir fazer um rollback. Portanto, ela é uma operação que consome muito recurso do banco de dados. Já o comando truncate é uma operação ddl e como toda operação ddl não gera informações na área de undo. Como não precisa gerar informações na área de undo, a operação truncate é muito mais rápida. O comando truncate tem um desempenho muito superior ao comando delete. Mas precisamos conhecer suas limitações, pois existem situações em que não poderemos utilizá-lo. O comando truncate elimina todas as linhas de uma tabela e não é possível criar um filtro para eliminar parcialmente as linhas da tabela. O comando truncate não permite que façamos rollback das linhas excluídas. Ele é uma operação ddl e após alteração na tabela realiza um comite implícito. O comando truncate não aciona a trigger. Portanto, se uma tabela utiliza um trigger para registrar a exclusão de linhas, utilizando o comando truncate a trigger não será acionada. O comando truncate faz os índices unusable se tornarem usables novamente. Isso pode ser um problema, pois um índice pode ter sido colocado como unusable para evitar que fossem utilizados pelo banco para melhorar a performance de alguma instrução SQL. E após o truncate, esses índices voltam a funcionar normalmente. Agora vamos ver na prática a diferença de performance entre os comandos delete e truncate. Vamos executar esse script, o truncate delete SQL. Nesse script, estamos criando aqui duas tabelas, a sales underline t1 e a sales underline t2. E populando essas tabelas. Aqui na segunda etapa, nós estamos fazendo o comando delete de todas as linhas dessa tabela. Deletou aqui mais de 2 milhões de linhas em 2 segundos e 9 centésimos. O truncate na tabela sales t2, que tem a mesma quantidade de linhas da sales t1, demorou 11 centésimos de segundo. Muito mais rápido que o delete. Afinal, estamos eliminando as tabelas. Os scripts utilizados nesta apresentação estão disponíveis na parte de descrição deste vídeo. Se você tiver interesse por algum tópico específico sobre Askeritani, deixe sua sugestão nos comentários deste vídeo, que vamos publicar um vídeo neste canal sobre o assunto que você sujeiu. Era isto que tínhamos para apresentar hoje. Espero que este conteúdo seja útil para você. Se você gostou, dê um like, assine o canal DB Time Wizard e clique no sininho para receber notificações sempre que forem publicados novos conteúdos. Agradeço o seu tempo e sua atenção. Um forte abraço e aguardo você no próximo vídeo.